Então, muito boa tarde aos meus alunos do sexto ano. Vamos fazer aqui uma pequena apanhada dos resultados do questionário sobre o Estado Novo. Vocês realizaram, 51 alunos realizaram o teste. Moraram aproximadamente 32 minutos a realizar o tempo médio, com a conclusão. O teste continua ativo, quer dizer que podem fazê-lo as vezes que quiserem. E, respeito aqui aos gráficos, na primeira questão, o período que antecedeu à ditadura ficou conhecido como Estado Novo. 49% dos inquiridos, ou seja, 25 de 51, responderam corretamente a esta questão. Aqui houve quase um empate, não é? Porque 26 responderam verdadeiro e 25 responderam falso. Ok? Não se esqueçam que o período que antecedeu, ou seja, que foi antes, o período que foi antes, não foi o Estado Novo. O Estado Novo foi depois. Portanto, aqui é falso. Ok? Na 2. Na 2, a Constituição de 1983 substituiu a de 1911. Ou seja, quando os militares interromperam a Primeira República, a Constituição manteve-se. Só foi alterada em 1933. Portanto, esta resposta estava verdadeira. Em 1937, a maioria dos alunos acertou. 14 falharam. Na pergunta 3. Constituição de 1933 é uma Constituição democrática? Ora, esta Constituição é a do Salazar, não é? É do Estado Novo, não é democrática, porque não permitia a participação de mais nenhum partido. Portanto, 76% dos inquiridos, 39 de 51, responderam corretamente. Portanto, aqui também estou satisfeito, porque a maioria de vocês compreendem esta parte. Apenas aqui, 12 alunos não compreenderam. Na 4ª questão, a União Nacional era um dos muitos partidos autorizados no Estado Novo. Ora, a resposta é falsa também. Porque a União Nacional era o único partido autorizado. No Estado Novo não havia partidos. Portanto, vejam que aqui está negativo. 41% dos inquiridos, apenas 21, acertaram de 51. Portanto, houve mais a falhar do que a acertar. Porque era falso. 5ª, a PIDA era uma polícia política que reprimia os opositores ao Estado Novo. Verdadeiro, 40%. Ou seja, 78% acertaram. 40 de 51. Apenas 11 falharam esta questão. Na 6ª, Salazar era um ditador? Isto não é um ponto de interlocação, é uma afirmação. Verdadeiro, cá está. Falso, responderam 9. 82% estão satisfeitos. Porque de 42, de 51, acertaram. 7ª questão. A morte de Salazar, depois foi ao Estado Novo? Não. É falso. Porque a seguir, continuou o Marcelo Caetano, não é? E a guerra continuou, não é? E aqui, 57% dos inquiridos responderam corretamente. Ou seja, 29 de 51. Temos aqui quase uma situação de empate. Embora aqui o falso permaneça. Na 8ª questão. O substituto de Salazar foi Américo Tomás? Falso. Ou seja, 75% dos inquiridos responderam corretamente. 38 de 51. Ou seja, é falso. Não foi ele, foi o Marcelo Caetano. Agora é que vem o Marcelo Caetano. 9. Marcelo Caetano substituiu Salazar na presença do Conselho de Ministros? Verdadeiro. Verdadeiro. Mesmo assim, houve aqui alunos que puseram falso. Relativamente à última questão. Em 1926, deu-se a queda da Primeira República e instaurou-se a ditadura militar. Ora, é verdadeiro. Esta era verdadeira. Foi assim que nasceu a ditadura. Foi a Primeira República. Havia muita instabilidade governativa. E os militares interromperam e entregaram o poder ao Salazar. O Salazar depois vai construir o Estado Novo, não é? Portanto, aqui 80% dos alunos acertaram. 41 de 51. Ou seja, 10 falharam. 41 acertaram. Isto é o nível das perguntas, não é? Ao nível da avaliação das respostas. Eu já tenho aqui as respostas corretas escritas. E para cada pergunta, não é? E diz aqui que cada pergunta valia 10 pontos. Num total de 100. Não é? Eram 10. E a primeira pergunta. O período que antecedeu a ditadura ficou conhecido como Estado Novo? Falso. Quem respondeu falso, ganhou 10 pontos. Porquê? Porque o Estado Novo não antecedeu, mas sim precedeu a ditadura militar. Isto é, o Estado Novo veio depois e não antes da ditadura militar. Pergunta número 2. A Constituição de 1933 substituiu a de 1911? Verdadeiro. Ganhou 10 pontos. Porquê que é verdadeiro? Sim, porque quando foi feita a Constituição de 1933, ainda vigorava a Constituição Republicana de 1911. Quando o Salazar interrompeu, fez a Constituição dele, a outra ainda estava em vigor, não é? A Republicana. Pergunta número 3. Constituição de 1933 é uma Constituição democrática? Valia 10 pontos? É falso. Não, porque não permitia a existência de outros partidos políticos. Portanto, esta Constituição proibia os partidos. A partir daqui já não é democrática. 4. A União Nacional era um dos muitos partidos autorizados pelo Estado Novo. Também é falso. Porque a União Nacional era o único partido autorizado. Só era legal um único partido, a União Nacional. Cá está a resposta. 5. A PIDE era uma polícia política que reprimia os opositores ao Estado Novo. Verdadeiro. A Polícia Internacional da Defesa do Estado, que é a PIDE, perseguia, prendia e torturava os opositores ao Estado Novo. Portanto, está certo. 6. Sexta questão. Salazar era um ditador? Verdadeiro. Porquê? Porquê? Era um ditador porque todas as decisões importantes passavam por ele. Ele controlava toda a sociedade através da censura e da PIDE. Pergunta número 7. A morte de Salazar depois via ao Estado Novo? Falso. Porquê? Porque o Marçal Quetano vai continuar, como está aqui. Não, porque o Marçal Quetano continuou a guerra em África e não alterou a sociedade, dando liberdade aos portugueses. Portanto, continua o Estado Novo em vigor. Oitava pergunta. O substituto de Salazar foi Américo Tomás? Falso. Não. Foi o Marçal Quetano quem o substituiu no governo da nação, logo após o acidente que vitimou Salazar. Salazar caiu de uma cadeia, teve um acidente e o Marçal Quetano é que continuou o Estado Novo, não é? Nove. Marçal Quetano substituiu Salazar na presidência do Conselho de Ministros? Verdadeiro. Vou-lhe 10 pontos. Sim. Foi Marçal Quetano quem substituiu no governo da nação portuguesa. Décima e última questão. Em 1926 deu-se a queda da Primeira República e instaurou-se a ditadura militar. Verdadeiro. Já não se lembram disto, é? Sim, foi desta forma que terminou a Primeira República e com ela todos os direitos e liberdades consagrados na Constituição de 1911. Nós tínhamos vivido um período da Primeira República onde houve democracia, liberdade, direito à greve, etc, etc. Mas isso depois foi interrompido em 1926 porque os militares achavam que não havia controle do país. O país estava todo desgovernado. Já vos falei sobre isso várias vezes. O feedback do teste está dado relativamente ao estado novo. Eu vou fazer mais. À medida que vou dando a matéria, vou fazendo estes pequenos testes e vou-vos dando os feedbacks, vou-vos dando as respostas do que é que vocês estão a fazer. Ok? Pronto. E por hoje, por agora é tudo. Mais logo temos uma reunião para eu vos ensinar algumas coisas novas. Coisa curta, vai ser uma coisa muito curtinha. E pronto, até logo então. Obrigado por terem participado.